Então, vamos lá. Quando a gente fala de fisiologia animal, logicamente é o estudo das funções gerais do organismo, dos seres vivos. Então, como o nosso curso está ligado mais à produção animal, então, o eixo de PPA, logicamente a gente vai dar uma ênfase maior à fisiologia dos animais de produção. Então, dentro da fisiologia, você tem essas funções mecânicas, que seria a própria locomoção, as contrações musculares, então, demorada uma motilidade de alguns órgãos, de alguns sistemas, funções físicas que estão associadas também a muitas das questões de motilidade de alguns órgãos, como também dessas contrações, e funções bioquímicas. Então, aí a gente já vê uma certa necessidade de a gente rever alguns conceitos que vocês tiveram na bioquímica, no perfil 1 do curso. Então, a gente vai rever alguns conceitos importantíssimos para a gente entender o papel dos órgãos, o papel dos sistemas desses seres vivos. Então, a gente precisa entender que para a gente ter uma condição de vida dos animais, é necessário uma série de fatores. A principal delas é a água. Então, é o que determina a vida em nosso planeta, é o que nos corre aí uma certa necessidade, praticamente, nós somos totalmente dependentes de água, e a gente vai verificar que a água tem um papel fundamental em toda a fisiologia animal, em todos os sistemas. Sem água, a gente não tem qualquer atividade bioquímica, também física e mecânica. Para isso, a gente depende de uma certa condição, que a gente vai estar ligado à questão de um animal, ele está numa característica sadia, ou o animal, ele está numa característica de estresse. Para essa característica saudável que o animal apresenta, a gente teria o que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? Homeostase nada mais é de uma situação de equilíbrio do animal. Então, logicamente, a gente vive num planeta que tem diferentes tipos de ecossistemas, as mais variadas interações, as grandes divergências, inclusive no próprio país. Nós temos áreas de um clima, uma temperatura mais baixa, um clima com uma temperatura bem mais elevada, e aí também vem a questão de umidade relativa do ar, então um período mais seco, um período mais chuvoso. Ou seja, uma série de mudanças, de alterações que nós temos no mundo, no nosso ecossistema, no clima, que demandam também uma certa adaptação do animal. Então a gente vê que o animal está em homeostase, ou também homeostasia, que é a mesma coisa, ele precisa de uma série de adaptações do seu organismo, para quê? Para que ele consiga primeiro sobreviver, e logicamente o interesse dessa produção animal, que ele consiga produzir, que ele consiga ter um rendimento, uma característica de produtividade bastante significativa, justamente para o produtor ter a questão do seu, não vou falar de lucro, mas ter um rendimento mínimo esperado do animal, e que ele possa, logicamente, contribuir para a pecuária. Então o que a gente vê nessas questões de mudança? Tem uma mudança externa, que está associada à questão climática, então a dar essa adaptação, e aí dependendo, você tem uma disfunção interna, uma certa adaptação em determinados órgãos, para que o animal se adapte àquela situação em que ele vive, seja ela condições climáticas, ou também até questões nutricionais, questão de estresse ou não. Então isso, qualquer situação que nós temos aí, como uma adaptação, a gente pode colocar a adaptação como sinônimo de estresse. Logicamente, a gente tem diferentes níveis de estresse, diferentes níveis de adaptações, então toda adaptação, por mínima que seja, você vai ter, resultar uma perda desse equilíbrio, dessa homeostase, tá? Então essa mudança interna, a gente resulta nessa perda de homeostase aqui, tá bom? Então, acompanhando o mouse aqui, o que isso vai determinar? Desencadeamento de resposta, então o animal vai tentar compensar. Então, por exemplo, você tem uma mudança drástica de alimentação do animal, Logicamente, o sistema digestório do animal, ele vai se adaptar à frente àquele tipo de alimento que ele está recebendo. Então você pega um ruminante que está acostumado, uma dieta 100% pasto, e você vai confinar ele, colocando agora uma porcentagem altíssima de alimento concentrado. Logicamente que o animal vai depender de dias de adaptação, até que o sistema digestório dele esteja adaptado àquela dieta. Então, você não vai esperar isso que acaba levando, por exemplo, pecuaristas a optarem por certos sistemas de criação, que muitas vezes a alimentação tem um potencial energético muito grande. Só que aí vem a questão genética, que vocês vão ver no outro conteúdo de melhoramento, que é justamente a capacidade do animal de se adaptar à frente àquele novo alimento. Então, muitas vezes você tem um sucesso nessa adaptação, nessa compensação, o que vai significar que o animal vai se manter saudável. Por outro lado, você pode ter um desencadeamento de uma falha nessa adaptação, nessa compensação do animal frente a essa diversidade, o que pode resultar em uma situação de doença. seja ela resultante de uma situação alimentar, de uma situação infecciosa, um contato com um agente teológico associado à enfermidade infecciosa, parasitária, ou o que seja. Então, notem, pessoal, que a gente está dentro de um ecossistema onde as interações entre os seres vivos, como também o próprio clima, desencadeiam mudanças internas na fisiologia do animal. Então, isso faz com que a fisiologia animal tenha sim que ser debatida no eixo de produção animal. Para a gente entender quais são essas modificações que ocorrem no animal, mas também a gente precisa entender qual é a situação normal do animal, qual é o desenvolvimento e o desempenho normal dos órgãos, dos vários sistemas que compõem a fisiologia animal. Como falei para vocês, a água é extremamente importante. Então, a gente tem dentro das espécies de animais domésticos, a concentração de água no animal, o corpo do animal é formado de 60% a 70% de partículas de água. Então, dá para a gente, logicamente, saber o quanto, por que a gente é tão dependente da água. Então, essa água está envolvida tanto em questões estruturais como também não estrutural. Então, ela faz parte de diversos componentes do organismo do animal. Então, logicamente, a maior parte desses componentes está presente em soluções aquosas. Então, é o que está envolvido principalmente no resultado, por exemplo, de uma filtração renal, do tamanho celular, para você ter um impulso nervoso é necessário você ter água. Então, é uma série de fatores que vão determinar o equilíbrio hídrico e eletrolítico favorável para que os sistemas desempenhem suas funções. Então, para isso, a gente vai precisar relembrar, e vocês vão consultar aí os materiais que vocês têm do perfil 1, a gente vai falar muito de conceitos básicos que seriam de difusão, osmose, pressão osmótica, pressão hidrostática, tonicidade de soluções, você vê meio hipertônico, hipotônico, isotônico, quando comparado às diferentes cavidades ou meios, soluções que essa água pode estar. Então, tudo isso vai determinar um equilíbrio, como eu falei aqui, hídrico pela quantidade de água, e eletrolítico pela quantidade de soluto, quanto essa água está carreando de soluto, de sais, minerais, o que for, para o desenvolvimento correto do organismo do animal. Então, a gente vê em conceitos básicos, aqui eu vou passar até um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou, vocês já viram isso no perfil 1, a questão de difusão, a permeabilidade seletiva de membrana que nós temos na célula, isso faz um papel fundamental de você ter um equilíbrio intracelular com o meio extracelular. A gente viu também, vocês viram, a questão também da osmose, o que vai determinar o transporte, ou movimentação de partículas, de solutos dentro de uma solução. Então, vê que são várias situações aí que a gente vai poder falar ao longo do curso de fisiologia. Bom, nós temos aí uma água, a gente pode dividir ela onde que ela vai estar presente, nós temos a água corpórea total. Essa água corpórea total, ela é dividida em dois, seria em duas classificadas, uma classificada em dois tipos, a água, o líquido intracelular, chamado de líquido, e o líquido extracelular. Então, você tem o líquido intracelular, que a gente não está falando, que está dentro das células, e o líquido extracelular, que está fora das células. Dentro do líquido extracelular, nós temos ainda a divisão, que seria o líquido intersticial, que está entre os espaços das células, que formam um tecido, que formam um órgão, o líquido intravascular, que, obviamente, intravascular, até coloquei em vermelhinho aqui, para a gente ter uma face de associação, que está dentro dos vasos sanguíneos, que compõem o sangue. E você tem o líquido transcelular, que é justamente aquele líquido que está em movimentação, em diferentes partes do organismo. Então, você tem o líquido que é responsável por transporte de substâncias entre as células. Então, se a gente fosse comparar a maior quantidade que nós temos, 40% corresponde ao líquido intracelular. E o líquido intersticial são 15%, e 5% apenas da água que compõe nosso corpo está no sangue. Então, sendo o sangue, acredito que seja o principal, ou a solução fluida mais lembrada, por todos, logicamente, a gente tem o menor porcentagem de água no organismo. Não é o menor, comparado ao líquido, o lise e o livre, o próprio líquido intravascular, ele é o menor. E aí, 0,10% é o líquido que está em transporte. Logicamente, isso daí é muito variável, dependendo da espécie animal, dependendo da idade. Então, animais mais jovens tendem a ter uma concentração corpórea de água muito maior, comparado aos animais mais velhos. Fêmeas de algumas espécies tendem a ter também uma concentração de água, principalmente intersticial, muito maior do que os machos. A gente vai falar disso mais pra frente. E, obviamente, é a questão de adaptação, que eu falei pra você, e o estado nutricional. Então, haver uma desidratação que leva a um quadro bastante grave. Vocês podem imaginar o que uma desidratação faz para o animal. Então, a todo momento, você tem um déficit de água. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, é necessário essa recomposição da quantidade de água normal. Então, a água corporal total, ela sempre tem que ser restaurada. Então, porque você tem uma perda contínua, um déficit contínuo no animal em decorrência da própria vida do animal e a própria função dos diferentes órgãos que compõem o organismo do animal. Então, a ingestão de água, ela passa a ser um hábito, uma forma de alimentação. E quando a gente fala de animais de produção, muitos pecuaristas, muitos produtores, mesmo os técnicos, eles se preocupam muito na questão só para a gente nutricional, do alimento. Mas de nada adianta você ter um manejo nutricional fantástico se você não tiver pontos de água. Água de bebida, que eu falo. Logicamente, você tem a água dos alimentos, mas a gente está falando de água de bebida. Então, o animal tem que desenvolver esse hábito. Então, quanto maior a disposição dele, fontes de água, de preferência limpa, melhor vai ser essa ingestão, maior vai ser o hábito dele de ingerir água. Logicamente, ele não vai ingerir uma água muito quente, ele não vai ingerir uma água suja, isso vai ser algo que ele não vai querer. Então, você tem que ter aí uma disposição de água de boa qualidade também. Então, esse déficit, ele está relacionado diretamente com a vontade do animal de tomar água, com essa sede. Então, você tem todo um mecanismo que determina essa sede no animal que está associado mais ao sistema nervoso. Logicamente, aí a gente tem, só falando rapidamente, então, o mecanismo de sede vem da percepção de desidratação da necessidade de água dos seus diferentes sistemas, que aí é captado por neurônios que fazem parte do sistema nervoso periférico, que estão espalhados em todo o corpo, que captam essa necessidade de água. e que mandam uma mensagem lá para o sistema nervoso central, lá no encéfalo, que vai, por sua vez, estimular uma região, que é a região do hipotálamo, a liberar determinadas substâncias, como o hormônio antidiurético, que vai fazer com que tenha uma adaptação àquela falta de água. Então, por exemplo, o hormônio antidiurético, ele vai agir nos rins. A gente vai falar do sistema renal mais para frente. Eu vou explicar direitinho isso para vocês. Então, você tem o ADH, que é o hormônio antidiurético, agindo nos rins, fazendo com que o rim retenha mais água. Então, o animal desidratado, você vai ter aquela urina um pouco mais concentrada, mais amarelada, com o odor até mais forte. Em decorrência do quê? Dessa diminuição da excreção de água por conta desse mecanismo aqui. Então, quais são as fontes de reposição? A própria água de bebida e dos alimentos. Então, aqui vem uma grande parte dos estudos associados, os diferentes tipos, ou variedades que nós temos de diferentes formas de pastagem. Você tem, dependendo da forrageira, você tem de 75% até 90% da composição sendo água. Então, logicamente, 90% tendo água nos alimentos, ele tende a ter uma menor ingestão de água de bebida, já que muito dessa água, o animal consegue captar da pastagem. E, logicamente, vem do metabolismo também das fontes de energia, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, que cada um deles vai determinar também uma quantidade de água oriunda do metabolismo desses nutrientes. Então, logicamente, isso acaba sendo uma parte de reposição de água. Porém, a maior parte tem que ser de água de bebida. Como que perde a água? Então, esse déficit contínuo é relacionado a quê? Você tem decorrência da excreção urinária, que eu já falei para vocês. Então, quanto maior a quantidade de água animal, ele sempre vai tentar manter um equilíbrio. Então, maior a excreção também. E quando o animal tem uma certa privação de água, seja por um estado, por exemplo, uma pastagem em época de seca, uma falta de ponto de água, ele não tem uma água de boa qualidade, ele vai tentar reter ao máximo. Então, logicamente, ele vai excretar muito pouco a água que seja aí na urina. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia que eu mostrei para vocês, é um gráfico aí do livro do Isse, lá do Dux, Fisiologia dos Animais Domésticos, que você tem na biografia de vocês, que mostra essa relação do teor de água com a idade dos bovins. Então, logicamente, o animal tem uma concentração muito grande de água, logicamente, seu desenvolvimento fetal, e ao longo ele vai perdendo de acordo com os dias. Então, isso, logicamente, com a perda maior de água, com a concentração de água corpórea, ele vai, logicamente, exigir uma maior reposição também. Então, animais, logicamente, que têm um ganho de peso muito maior, uma fisiologia, um órgão muito mais desenvolvido, ele vai precisar de mais água. Então, isso tudo resulta no quê? Na produção de uma urina com maior ou menor concentração de água. Então, a água, sempre a gente pode lembrar também que ele é um carreador, ele é um transportador de outras substâncias. Então, quando você tem uma retenção de água, muitas vezes você tem o quê? Também uma retenção de soluto. E tudo isso pode ser administrado via sistema nervoso, que eu falei para vocês lá daquele mecanismo da sede, liberando o hormônio, o potálogo do ADH, que vai agir lá nos rins, alterando, aumentando ou diminuindo a filtração renal. O que seria? Diminuindo a excreção de água ou aumentando a excreção de água. Outra forma de perda de água também é pelo meio das fezes. Aí, logicamente, depende da espécie animal. Você tem animais que têm uma perda de água muito maior comparada a outras. Então, bovinos, eles pedem. Suínos, eles pedem uma quantidade de água muito maior comparada a bovinos, por exemplo. Aves. Uma perda muito maior também de água pelas fezes comparada até, inclusive, suínos e bovinos. E aí, logicamente, também está envolvido muitas delas em patologias. Quando a gente faz esse link de água com fezes, logicamente, o que a gente vê na nossa... Uma área seria o quê? Umas fezes líquidas, que praticamente a gente caracteriza isso com uma diarreia, em forma de patologias. Lógico, a patologia, quando você tem uma lesão intestinal, seja em decorrência de uma nutrição, um desbalanceamento nutricional ou mesmo de algo infeccioso, há tendência de você ter uma secreção muito grande de água no organismo ou uma diminuição da captação dessa água ou desses nutrientes. Então, você tem aí, praticamente, uma concentração de água muito maior no organismo animal. E isso faz com que você tenha umas fezes mais líquidas, mais associadas aí nas diarreias. E sempre lembrando, quanto maior a dependência de água, que são nos animais mais jovens, mais grave fica um quadro diarreico. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Outra forma de perda de água, respiração. Só um errinho aqui, que é o três, você tem aí a respiração. Então, principalmente, vem aí de dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Até sublinhei aí, por quê? A expiração é onde você tem realmente a troca, a liberação de água por meio de gotículas, aerossóis, que praticamente saem da boca da cavidade bucal oral do animal, que faz com que você tenha uma troca, inclusive, de calor. Então, essa troca é importante pra algumas espécies de animais. Sei que a gente tá tendo foco maior em produção animal, mas uma das principais formas de troca de calor, provavelmente em cães, provavelmente você já deve ter visto, é por meio da expiração. Então, não é à toa que o animal ele fica ali, boca aberta, após exercício ou não, um dia muito quente, ele fica a boca muito aberta, a língua exposta, justamente pra quê? Pra trocar. Então, refrigera o organismo do animal por meio dessa troca de calor pela água eliminada na expiração. Outra questão também é a pele. Então, principalmente aí, que vai determinar uma evaporação, por meio de difusão. Então, a principal forma de perda de água é a transpiração. A gente observa, principalmente, animais pouco adaptados em clima muito quente, que ele tem uma transpiração muito grande. Então, esse equilíbrio hídrico também, diário, ele é muito importante por meio da pele. Então, qual que seria uma forma de a gente diminuir essa perda por meio da transpiração? é o equilíbrio, basicamente, essa perda de água por meio de uma ventilação no animal. Então, aqui no quadro, do lado direito, vocês podem observar aqui que há um equilíbrio que foi associado aí na questão das vacas holandesas. Então, vacas de leite, quando você está em lactação, só pra vocês terem uma ideia aqui, ela precisa de, pelo menos, aí, pro equilíbrio diário de 56 litros por dia em lactação. Ela elimina a mesma concentração. Então, se ela perde 56, olha as formas que ela perde pelas fezes, pela urina, por vapor de água, que vem aí pela transpiração, e tudo mais, e também ela precisa de água pra produção de leite. Aqui está o leite na eliminação, porque é uma excreção, né? Mas ela é, depende aí pra formação de leite. Então, quando ela não está lactante, logicamente, a exigência é menor, porque ela não vai precisar de água pra produção de leite, né? Então, você tem o metabolismo dela um pouco mais baixo, então, o vapor de água ela perde, na urina ela diminui, nas fezes também, né? Então, ela precisa de uma certa água de bebida, água de alimento e água metabólica, resultante lá do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, tá bom? Então, mas note que o quê? Qual que é a principal necessidade pra equilíbrio hídrico dos animais? É a água de bebida, tá? Que está aqui. Beleza? Então, sempre o animal, ele tá nessa luta, fazendo com que a ingestão, ela seja menor do que essa perda de água. Então, isso é um processo lento que desenvolve, quando você tem aí um certo estresse relacionado, uma adaptação que o animal tenha num processo de desidratação, ele tem um alto risco, né? Como eu falei pra vocês, a água tá presente em diversos sistemas e ela é fundamental para a execução normal dessas atividades por alguns órgãos, né? Por todos os órgãos, na verdade. Então, é um processo lento de desidratação, só que chega um ponto onde você tem praticamente um nível, né? Mortalidade muito alto em decorrência dessa mortalidade, em decorrência dessa perda de água, perdão. Então, você tem aí alterações comportamentais, quando você tem um animal desidratado, o animal, logicamente, vai procurar por água, ele vai urinar menos, né? E aí, você tem o grande problema, né? Você já tem uma variável muito grande que é essa falta de água, logicamente, você tem uma adaptação, um estresse muito grande, que seria o estresse ruim aí, que vai estar associado no desenvolvimento do animal, né? Então, logicamente, isso é muito debatido, logicamente, quais seriam os melhores, né? Um animal, por exemplo, dentro da bovinocultura, e a gente ter animais mais rústicos, né? Muitas vezes, essa rusticidade está associada em adaptação, então, climas mais áridos, antes. Então, você pega um animal de alta produtividade, Vamos pegar aí uma vaca holandesa, né? De altíssima produtividade, que está associada, que está relacionada a um tipo de manejo que seria ideal para ela, e aí você pega e transfere ela para um local onde tem baixa ventilação, de uma temperatura muito alta, logicamente, o animal não vai conseguir expressar todo o potencial genético dela, né? E daí, muitas vezes, isso traz um estresse muito grande que o animal ele venha, não manter mais saudável, mas sim determinar um processo de doença, tá bom? E aqui é só uma característica para a gente realmente comparar isso daí, né? Então, a gente tem duas classes aí dos animais, né? Dos bovinos, você tem o animal zebuíno e o europeu. Logicamente que hoje a gente tem um grau de melhoramento genético quando você tem essa interação dessas duas de diferentes raças, né? zebuínas com o europeu. Então, você tem aí regulação de temperatura, o zebuíno é mais eficaz em decorrência do próprio metabolismo, do tipo de pelagem, tá? O europeu já é menos eficaz, então o europeu tende a ter em ambientes de um clima mais, numa temperatura mais baixa. A dissipação do calor no zebuíno, ela é muito maior, então ele tende a perder mais água na superfície, então você tende a ter uma maior dissipação do calor, que logicamente é uma maior perda de água também, o europeu é uma menor perda, tá? No zebuíno, por outra vez, por essa adaptação de dissipação calor, ele vai ter maior quantidade de glândulas sudoríparas em maior tamanho também, já o europeu vai ter menor tamanho, menor número, então isso dificulta essa dissipação do calor, então veja que são questões de adaptação a climas diferentes, né? E mais envolvendo a questão da temperatura. Então logicamente o animal, no zebuíno, ele vai estar mais adaptado, vai ter, digamos assim, uma menor necessidade de adaptação num clima mais árido, mais quente, diferentemente do gado europeu, tá? Outro processo aí, no caso, outro animal doméstico, a lã, né? dos ovinos aí, ela tem um papel fundamental, então não é à toa que a ovinocultura, ela tá dispersa, por exemplo, no Brasil, desde a região nordeste, que tem um clima muito mais quente, Uma região mais árida até, até a região sul do Brasil, né? Por quê? Porque a lã, ela tem o papel isotérmico, ela tem, ela tem uma menor capacidade de absorção de água, mas também a água evapora menos, porque acaba sendo uma, uma forma aí também de conter essa evaporação, né? Logicamente, ele tem outras formas aí de controle da temperatura corporal, a necessidade hídrica é muito grande, né? De água, pra evitar a desidratação, mas a lã acaba sendo uma proteção. Então, a ovinocultura, ela é bastante fundida, tem esse potencial em decorrência dessa característica, dessa fisiologia dos ovinos, tá? Aí é que vem o grande problema que eu pergunto pra vocês, né? Então, perdemos, o animal desidratado, ele perde só água? Não, né? Vale lembrar sempre que a água, ele é um carreador, então, junto, não é apenas o solvente, ele é o carreador, e aí vai junto eletrólitos, fundamentais pra vida, sobrevivência do animal, né? Então, aí tem nas tabelas aí que eu posso colocar do lado aí, níveis, né? Mínimos, aí, de necessidade, né? De eletrólitos necessários no organismo do animal, então, aí você, não é à toa que muitos manejos nutricionais, eles são balanceados em decorrência da característica da propriedade daquela região, daquele clima, né? Daquela raça, porque vai ter, né? Não é à toa que a gente está indo aí pra nutrição de precisão, então, uma nutrição extremamente específica pra aquele tipo de animal, naquela condição climática, pra quê? Porque sabe que ele perde esses eletrólitos, e logicamente ele vai precisar repor pro bom desenvolvimento do organismo, e ter essa produtividade também que o produtor almeja, tá? Então, você tem aí uma perda de sódio, que é o principal eletrólito, né? Que está com 55% no líquido intracelular, extremamente importante aí pra movimentação de membrana, vocês já viram isso em citologia, tá? É o principal cátion, o cátion do líquido extracelular, então você tem aí um controle também gético também associado a isso, tem essa função do componente ósseo, principalmente dos ossos longos, é uma fonte também importantíssima de sódio, a ligação aí também com o cálcio, tá? E é necessário uma regulação, né? Na ingestão e na excreção, então não é à toa, por exemplo, o bovinocultura, ela tem uma perda, os bovinos tem uma perda muito grande de sódio, né? Seja pelas fezes, pela... E uma necessidade muito grande também em decorrência de toda a característica aí de motilidade muscular, de contração, relaxamento, e é necessário aí ter o fornecimento de sal mineral justamente por quê? Porque o déficit é muito grande, ele tem um uso muito grande do sódio, tá? Então você precisa ter o sal mineral que está dentro dessa composição, né? Então o sal aqui, vocês notam aqui nessa tabela do lado que você tem uma composição desde cálcio, fósforo, iodo, magnésio, é necessário aí para o próprio boa produtividade do animal, tá? Potássio, né? Então vocês lembram praticamente, falamos de sódio e potássio, a gente não vai lembrar da bomba de sódio e potássio, né? Então é importante aí para o equilíbrio hídrico e eletrolítico, né? Intra e extracelular, a gente já falou disso. Então 89% está no líquido intracelular, então você vê a necessidade, né? Dos mais variadas células. Então é o principal cátion no líquido intracelular, ele é excretado pela urina, dependendo de algumas patologias, é importante aí para a composição, né? Da aldosterona, então tem associação com a regulação hormonal, a gente vai falar desse sistema endócrino mais para frente. Então a importância tanto em vacas de lactação e ter uma relação, né? Bastante importante aí com a concentração de sódio. Então você mexe com a concentração de sódio, praticamente o organismo ele vai regular a concentração de potássio. Então um é dependente do outro, mas uma importância aí grande do potássio, tá? Cloreto, bicarbonato, tem a ver com o equilíbrio também de sódio no organismo, tem a ver também com a questão, né? de ceder mais um componente mais ácido básico, tem a ver com regulação também do líquido intravascular. Então tem uma série de composições aí, uma série de ações, né? Do cloreto, do bicarbonato que a gente vai ver mais adiante quando a gente passar pelos diversos sistemas, tá? Essa é uma imagem, né? Que praticamente assusta, então a gente pode observar aí as diferentes formas de controle do líquido, né? Do líquido corporal, da água corporal, então você vê o quanto que a água tá envolvida, desde, né? A situação do sistema nervoso central, o desenvolvimento do mecanismo da sede, né? Que vai determinar a ingestão de água, a ingestão de sódio, tem a ver aí também com a função da filtração renal, então vai agir lá no córtex, também na filtração renal, né? Da excreção renal, vai agir também na formação da aldosterona, aí que vai ter sua função ali também no organismo do animal, ou seja, né? A água é extremamente importante e tá associada desde as suas funções do sistema digestório, sistema excretor, aí no caso da filtração renal, sistema nervoso central, Sistema endócrino, como a gente já falou, ou seja, uma importância fundamental que a gente vai ver ao longo do curso aí de fisiologia animal, ok? Aqui, gente, só uma conversa um pouquinho mais rápida relacionada à homeostase, né? Então, logicamente, o princípio é o equilíbrio. A gente já falou muito disso daí, então vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui. Então, são fluidos corporais, né? Uma condição interna estável aí para a sobrevivência, né? Então, essa adaptação a diferentes ambientes, ela vai determinar aí justamente o que são organismos reguladores e organismos conformistas. No caso da produção animal, os animais domésticos, logicamente, os grandes, né, intebrados, eles são organismos reguladores, ou seja, eles são adaptados, né? E para esses organismos, esses seres vivos reguladores, ele tem mecanismos regulatórios. Então, vem o sistema nervoso que vai fazer o controle, o sistema endócrino, como a gente já falou para vocês, é o que vai se analisar, passar por determinados órgãos, como esse órgão deve funcionar, vou colocar dessa forma, a partir do momento que você tem privação de água ou não, né? Frente a uma ação externa ou não. Então, para quê? Porque o animal consiga se adaptar ao ambiente. Logicamente, a gente está falando de um sistema nervoso, sistema endócrino, esses mecanismos regulatórios, eles são específicos, não digo somente para cada espécie animal, mas para cada ser vivo. Então, aí entra uma complexidade muito grande quando a gente fala de produção em animais de rebanho, tá? Por quê? Porque cada indivíduo é um ser único, ele vai ter um mecanismo específico de regular, de se adaptar àquele ambiente. Então, por mais que você faça um tratamento igual para cada, você sempre vai ter animais que tenham menor adaptação ou outro melhor adaptação. Então, você tem uma curva de distribuição onde a maior parte, logicamente, você tende a ter uma média, né, desses animais aí que tem uma adaptação X, mas você vai ter os extremos, porque são indivíduos únicos, específicos, né, então cada um vai ter uma forma necessária de se adaptar para a sobrevivência. Então, você tem mecanismos regulatórios associados à osmolaridade, né, que vocês já viram isso também, então, a transpiração, a mixão, essa pedra, esse transporte de substâncias associados a mais diferentes tipos de sistemas, né, você tem receptores que vão ver esse mecanismo à osmolaridade decoência nos fluidos corpóreos que vão associar aí, por exemplo, liberação do ADH, que eu falei para vocês, que vão restringir a excreção de água, então ele vai agir lá no glomérulo, falei para vocês que vai diminuir, por exemplo, com que a água entrando aqui, né, pelo, no glomérulo, vai fazer com que seja pouco captado aí pela cápsula de boma, que vai aos ductos aí para a formação da urina até chegar lá na bexiga, né, no eretério e ser eliminada para o ambiente. Você tem esse controle de desmolaridade é uma forma de controlar o mecanismo da sede que a gente já falou, né, então você tem, por exemplo, uma situação aqui, hipovolemia, nada mais é do que menor quantidade de volume sanguíneo, né, ou seja, uma baixa quantidade de sangue, então, logicamente, essa concentração é um sangue mais viscoso, como alguns falam, ele vai estimular receptores nervosos, tá, na parede de alguns vasos que vão liberar esse mecanismo, essa substância, a angiotensina 2, que vai agir lá no hipotálamo falando para ele, opa, seu sangue está muito baixo de concentração de água, você precisa diminuir esse déficit, você tem que repor a água para o organismo, ou seja, vai desenvolver o mecanismo da sede que vai fazer com que esse animal procure água, ingira a água e também tenha, né, consiga diminuir a excreção de água que vai agir lá pelo ADH lá nos rins também, tá bom? Outro ponto importante é a regulação térmica, então, tem a ver com o sistema nervoso central, que libera também o hipotálamo, que são, você tem um quadro de feedback aí desses receptores, estão espalhados em todo o organismo, que vai fazer com que atinjam o hipotálamo, o hipotálamo libera substâncias que vão determinar essa adaptação do animal frente, para controlar sua temperatura, né, corporal. Então, por exemplo, você tem aí, por exemplo, em baixas temperaturas, o organismo, ele está gerando mais calor, ele precisa gerar mais calor para manter a temperatura corporal naquela temperatura ótima, né, que varia de 37, 40 graus, dependendo do animal de produção, né, dependendo do tamanho, da espécie, da idade. Então, por exemplo, não é à toa que quando você está numa temperatura, né, baixa, você chega a tremer, né, de frio, o que seria tremer de frio? É a própria musculatura fazendo contrações rápidas e involuntárias para gerar esse calor, para gerar essa energia que o organismo precisa. Em temperaturas mais altas, na verdade, você tem a dissipação de calor, de que forma? Transpiração, né, então aí a capacidade do animal de liberar a água para que com o contato externo, né, seja pela ventilação ou não, você tem a maior troca, a melhor forma aí também de condicionar a sua temperatura corporal, né, por meio da transpiração. E aí você também tem decorrência aí de temperaturas mais baixas ou não, metabolização da gordura corporal. Lembra que a gente mostrou nos slides anteriores que o lipídio é o que apresenta a maior concentração de água após o seu metabolismo, né, então é liberado aí, precisa ir em bioquímica, essa gordura corporal, então começa a metabolizar essa gordura corporal, essa reserva energética para a produção também de energia, tá bom? Outro mecanismo que se tem é a regulação de glicemia, então no pâncreas, né, então concentração precisa de energia. Energia a gente praticamente relaciona a calor, tá? Então o pâncreas, né, aí o endócrino está associado realmente a essa produção de hormônios que estão associados à regulação da glicemia, né, então insulina e glucagon. Insulina que faz, né, leva glicose para dentro da célula, glucagon você tem outra participação, né, uma outra função de falar mais à frente. Então você tem alta concentração de glicose no sangue, você vai liberar mais insulina, né, então é mais energia que você tem no organismo que vai exigir maior consideração de insulina, então regulação dessa glicemia tem a ver aí com a regulação de energia também no organismo, tá? Quando você tem baixa glicose, você tem aumento da liberação de glucagon que vai reter, praticamente produzir insulina, tá? Então, para manter sempre concentrações normais de glicose sérica, por quê? Quando você tem uma alta concentração de glicose, né, uma glicemia muito alta no organismo, você tende a ter também uma necessidade maior de absorção e também de ingestão de água, para quê? Para regular essa concentração de glicose no organismo, tá? Outra questão que tem a ver com o mecanismo regulatório é a regulação de CO2, né, via metabólica ou muitas vezes uma concentração muito alta de CO2 acaba tendo seu potencial tóxico, né, então o principal órgão regulatório dessa concentração de CO2 no organismo é o pulmão. A gente vai falar no sistema respiratório mais à frente, como que se dá essas trocas gasosas, né, o ar inspirado que tem maior concentração de oxigênio vai aderir ali, vai se passar para o sistema vascular, circulatório, sistema vascular ali, vai aderir às hemácias e como que solta o CO2, né, para ser inspirado e liberado para o meio ambiente. Então tem a ver também com situações do sistema nervoso e também com a própria atuação do órgão que vai dar pela frequência respiratória, tá bom? Regulação hídrica a gente já falou, então pelos rins, ação do ADH, né, já mostrando para você novamente aí o, que seria esse esquema aí de regulação, então você tem todo um sistema envolvendo aí para evitar essa perda de água, tá ok? E aí E aí